Olá, meninas! Sejam bem-vindos ao Arte e Acessórios de hoje, meus amores! E vamos pra mais uma arte linda com bordado em inglês, tá, meus amores? Pra fazer esse laço lindo, a gente vai precisar de que o bordado em inglês, ele tenha acabamento dos dois lados, tá bom, meus amores? Então, a gente vai precisar do bordado em inglês. Então, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí 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 África e pede pra personalizar. Esse laço lindo a gente fez com bordado inglês, né? Ai, que coisa mais linda dessa vida, bordado inglês, né? Meus amores, é tão lindo, né? Bordado inglês. E eu fiz esse lacinho com muito carinho, que é o meu laço boutique, tá? E esse laço, além de fácil de fazer, vocês podem colocar ele somente ele, sem nada, sem pérola, sem biscuit, sem nada. Só ele, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar na descrição do vídeo, o vídeo que eu ensino a fazer a faixinha slim. Essa faixinha, o jeitinho que eu ensino a fazer, ela não fica frouxa na cabecinha da criança com facilidade. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se estão gostando, por favor, deixem um joinha, compartilhem o vídeo. Muito obrigada por todo o carinho. Fiquem com o Jeová. Me sigam no Instagram, viu? Por favor, me sigam no Instagram. Fiquem com o Jeová. Um beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com o Jeová. Fiquem com o Jeová. Legenda Adriana Zanotto